Tudo que o Cabo Matheus se falar, ele vai sempre se referir, foi muito legal, né? Muito bom, muito bom. Mas no sentido de experiência e... A gente fica assim, né? A gente sempre vai ficar com o olho arregalado e... Exatamente. Foi muito legal. Foi muito legal. Em Blumenau, a primeira ocorrência... Pois é, como é que foi? Foi... Foi também foi muito legal. Foi com o Rafael, que é um amigão meu. Ele tava chorando, ele tava andando de moto, né? Tranquilo, né? Veio um carro e pegou na lateral dele. Pô, é teu amigo mesmo? Meu amigo mesmo. Ele tem uma lanchonete aqui em Blumenau, o Balburd ali. Ô, que massa, sim, Balburd. Foi muito legal, foi muito legal. O que que aconteceu? Ele pegou, quebrou a perna, pode falar tudo? Pode. Fratura exposta, fratura de fêmur, foi paulada. Ele tava lá chorando. Aí eu... Bateu num carro? Um carro, pegou ele de moto. Ele tava vindo aqui, o carro foi sair na rua. Aí eu comecei o atendimento, tava aqui na tremedeira, meu sangue pra tudo que era lá, né? Aí falaram assim, ô Rafael, fica tranquilo que o bombeiro já tá te ajudando. Deu, Rafael... Nem eu reconheci, ele tava terminando a imobilização. Olhei assim, ô Rafael, o Juan dele... Meu, Juan, tô muito mais tranquilo. Parou de chorar, falou assim, meu, me sinto muito mais seguro. Eu falei, cara, nem sento tão seguro, é minha primeira coisa. É bem sacanagem do amigo, né? Falar isso aí. Daí, no outro dia, eu fui lá no hospital falar com ele. As enfermeiras falaram, pô, o bombeiro vem visitar as pessoas. O bombeiro, ele mal sabia que o cara era meu amigo. Era amigo, né? Ainda tem a foto dele, é minha primeira foto de ocorrência. Bote foto da perna dele aí, machucada. Toda detonada.